A polícia prende suspeito de vender arma usada no massacre na escola de Suzano. Inflação acelera em março e é considerada mais alta para o mês desde 2015. Alimentos e combustíveis são os principais vilões. Famílias começam a enterrar os mortos pela chuva no Rio de Janeiro. O homem conta que alertou a avó, neta e motorista soterrados em táxi sobre possível deslizamento. Novo ministro da educação troca cinco secretários, inclusive o número dois do ministério. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O objetivo é vacinar 58 milhões e 600 mil pessoas do público considerado prioritário. Justiça militar mantém presos nove homens do exército que fuzilaram o carro de uma família. O corpo do músico morto no fuzilamento é enterrado. Na véspera dos 100 dias de governo, a revista Time coloca Jair Bolsonaro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Um marco para a ciência. Divulgada a primeira imagem real de um buraco negro localizado a 50 milhões de anos-luz da Terra. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Está preso em Suzano, na Grande São Paulo, suspeito de vender arma e munição a um dos atiradores do massacre na Escola Raul Brasil. O caso completará um mês neste sábado. Sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Veja a seguir. Cientistas revelam evidências de uma outra espécie humana. Companhias aéreas começam fiscalização mais rigorosa da bagagem de mão nos aeroportos. Não perca. A gente volta já, já. O dono de uma joalheria e o filho foram assassinados durante um assalto na região metropolitana de Porto Alegre. Para a polícia, imagens de câmeras de segurança mostram que as vítimas reagiram. A dor que nem uma... A cada mil adolescentes brasileiras, 62 engravidam antes de completar 20 anos. É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pela... ...organizada. Tá bom? Uhum. Beijo. Alunos de um dos mais tradicionais e caros colégios de São Paulo foram suspensos e advertidos por praticar bullying contra um colega. O caso chamou a atenção para um problema cada vez mais presente no ambiente escolar. Já se passaram dois anos, mas parece que... O Colégio Santa Cruz diz que incentiva o diálogo, o respeito e a tolerância e que ainda está apurando os fatos. A inflação do mês de março foi a maior para esse mês nos últimos quatro anos, segundo o IBGE. A alta foi puxada principalmente pelos reajustes, os preços de combustíveis e alimentos. Foram enterrados hoje no Rio de Janeiro os corpos de quatro dos dez mortos em consequência da chuva. Sob forte comoção, os pais se despediram da menina de seis anos que foi soterrada em um táxi ao lado da avó. A justiça do Rio de Janeiro deu três dias para que a prefeitura apresente todas as medidas que foram tomadas para reduzir os danos provocados pelo temporal que atingiu a cidade na segunda-feira. Ainda há pontos de alagamento e os moradores tentam salvar o que restou. Um levantamento inédito feito pelo Instituto Sou da Paz analisou a situação de 20 mil adolescentes que cometeram infrações no ano passado no estado de São Paulo. O índice dos que estão envolvidos em casos de homicídio, latrocínio e estupro é de 1,5%. Começou hoje em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar até o dia 31 de maio mais de 58 bilhões de brasileiros. O Ministério Público enviou um parecer à Justiça Federal em que afirma que Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial, deve ser considerado semi-imputável. Ou seja, Adélio pode ser condenado, mas a uma pena menor por sofrer transtornos mentais. A decisão sobre se Adélio Bispo irá ou não a julgamento será do juiz Bruno Souza Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade ao conteúdo da medida provisória que vai permitir o ensino das crianças em casa sem precisar ir à escola. O texto deve ser publicado amanhã. Segundo o SBT apurou... Um dia depois de tomar posse, o novo ministro da Educação, Abrão Ventralbe, anunciou mudanças no primeiro escalão do Ministério. ... da Educação no Brasil. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, foi removido do cargo por determinação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Em março, Jair Bolsonaro já havia indicado a saída de Amaral e de outros diplomatas porque, segundo o presidente, a imagem dele, Bolsonaro, não estava boa no exterior. E vamos a outras notícias pelo mundo. Nos atras. A União Europeia propôs há pouco o adiamento do divócio do Reino Unido para o dia 31 de outubro. Os europeus esperam agora uma resposta dos britânicos. O principal adversário de Benjamin Netanyahu reconheceu hoje a derrota nas urnas e abriu caminho para o quinto mandato do primeiro-ministro de Israel. Veja com Sérgio Lutti. No Brasil, a Justiça Militar determinou que sete soldados, um tenente e um sargento do Exército, permaneçam presos por suspeita de envolvimento na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, no Rio de Janeiro. O carro dele foi atingido por 80 tiros no domingo. O corpo foi enterrado hoje sob forte comoção. Tem que ser apurado pelo exército. A gente vai lutar até o fim por ele, que isso não vai ficar em vão. As companhias aéreas vão começar uma fiscalização rigorosa em relação ao tamanho e ao peso das bagagens de mão nos aeroportos do país. Por enquanto, a ação terá um caráter educativo em algumas cidades. Mas a partir de maio, quem estiver com a mala fora dos padrões terá que pagar para despachá-la. O Rio de Janeiro e São Paulo. Um grupo de cientistas divulgou hoje a primeira imagem real de um buraco negro. Veja com Patrícia Vasconcelos. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.